Fala galera, Arati 28, beleza? 3 e 7 da madrugada, peço desculpa a todos que estavam aguardando o vídeo aí a semana passada, mas com esse evento do Bautista aí acabei ficando sem tempo, tá? Tô fechando muito evento aí essa semana galera, tô dormindo coisa de 3 horas a 3 horas e meia somente, agora eu finalizei aqui um evento, vou só tomar um cafezinho ali e daqui a pouco tem mais um Drax pra fechar e vou estar aí daqui a pouco, só tirar um cochilo até as 7 e tem mais eventos pra fechar, tá? Eu só quero passar pra vocês rapidamente aí que o canal vai voltar novamente com os vídeos aí semanalmente, tá? Porque esse evento, esse período aí de evento acaba treinando ao mesmo tempo aí e eu tô com um problema que eu tô com uma internet que quando eu tô jogando e tento enviar um vídeo eu fico sem internet basicamente pra jogar. Como eu tenho muitos eventos aí, eu tô basicamente trabalhando com o jogo só com eventos aí, fechando evento pra galera, eu não tô conseguindo aí postar vídeos, tá? Mas eu tô com um pedido de uma segunda internet aí, eu vou deixar a internet dedicada pra o YouTube, ou seja, só pra vídeos e uma pra jogo, beleza? Mas esse vídeo aqui é só pra mostrar pra galera aí que tem dúvidas sobre eventos, se querem fechar o evento ou não, eu vou mostrar pra vocês aí a premiação aí, 83% no labirinto das lendas, esse labirinto das lendas quero só ressaltar que é de cliente, tá? Eu editei, eu gravei só a parte só da luta mesmo pra não expor aí o link do cliente, beleza? Vocês podem ver que esse maestro aí, ele tem 304, 1400 de avaliação, tá? Ele tem quase 3.4kk, no melhor, quase 3.5kk de life, tá? Dá trabalho derrubar essa onça, essas cargas de fúria dele aí, se você defender esses golpes aí, é caixão, você tem que defender o mínimo possível E o especial, você pode ver aí que ele cai pra cima matando mesmo Lembrando que pra quem quer ter aí um prestígio acima de 5.800 de prestígio, vai ter que concluir esse labirinto das lendas aí, full, beleza? Pra você ter um prestígio monstro, eu acho que jogar também numa aliança bem top mesmo Tem uma galera que sempre me pergunta, ah, vale a pena gastar no jogo? Olha, o jogo, eu considero esse jogo como qualquer outro tipo de vício Seja lá bebida, quem fuma, quem bebe ou quem faz, quem pinta o set aí Quem, por exemplo, tem esse tipo de vício, vale a pena gastar? Pra quem tem vício, vale O jogo pra mim é um vício também Eu basicamente estou trabalhando com o jogo, tá? Então, maior parte do tempo é fechando eventos aí na conta de clientes Então, por isso que eu não estou tendo quase tempo no canal nem no Facebook, na página do canal Mas vocês podem me contactar a qualquer momento aí pelo WhatsApp aí Vocês podem encontrar meu WhatsApp tanto na página do canal quanto aqui no Facebook, beleza? Observa aí, embaixo de todos os vídeos tá meu contato aí Vocês podem me chamar no WhatsApp aí, dá um alô aí Se eu não te responder na hora, porque provavelmente vou estar fazendo algum evento Mas assim que eu dar uma folga no evento, eu vou lá, dar uma olhada e te respondo aí na boa, beleza? Então, só lembrando Estamos fechando todos os eventos aí do game, beleza? O Baltista já está acabando o evento aí Fiz uma promoção bacana semana passada pra galera aí E a galera procurou bastante Fechei aí muitos, muitos eventos aí semana passada, tá? O evento só tem menos de 10 dias, tá? Pra o término Quem tiver com dificuldade de fechar o evento aí Pode entrar em contato aí comigo Que nós vamos estar fechando o teu evento aí, beleza? Lembrando que se você tem uma boa jogabilidade Pode comprar unidades Vale a pena você mesmo fechar Mas se você não tem tempo De repente tá inseguro de jogar E de repente se você for comprar um Odin ou mais Pra fechar um evento desse De repente sai mais caro pra você Um Baltista aí Ou um RDL Então entra em contato conosco, beleza? Mas se você é aquele cara um pouco mais ousado E fala Não, Arati, eu quero fechar o labirinto das lendas aí Pelo menos um caminho Se fecha pra gente Fecha Entra em contato aí conosco Vamos combinar aí Que a gente fecha de boa, beleza? Tem alguns vídeos aqui prontos Aqui pra mandar pra vocês Mas eu vou mandar esse vídeo aqui Só pra poder dar um alô pra vocês E também eu quero mandar um salve aqui Pra o Vambato Pra o Vambato Pra o Van Hels E um alô e um abraço especial Pra Rafaela, beleza? Rafaela, ela deve ter uns 5 aninhos Ela mandou uma mensagem pra mim Pelo WhatsApp do pai dela lá Que ela assiste os meus vídeos aí No canal com o pai dela, tá? Um abraço aí pra você, Rafaela E muito obrigado Por acompanhar o canal aí Junto com o seu papai, beleza? Então, galera Até o próximo vídeo Beleza? Eu vou ficar por aqui E aguarde aí Os próximos vídeos Pra mais novidades Valeu? Tchau, tchau Tchau, tchau